A justiça se politizou, ela vem tomando o lado, desconsiderando inclusive todos os processos normais de trâmite, de defesa, de acolhimento inclusive das justificativas do conjunto de advogados que fazem a defesa do presidente Lula. Portanto, a imparcialidade, a dita imparcialidade do Poder Judiciário, mais uma vez é demonstrada como uma falácia. A ideia do poder da elite brasileira é poder inviabilizar, é poder bloquear a participação do povo trabalhador no processo das eleições de 2018. O nosso papel, portanto, é um papel de fortalecer a linha técnica de defesa do presidente Lula, muito bem conduzida pelos advogados de defesa, é demonstrar mais uma vez a inexistência de provas, não há provas, nenhuma prova contra o presidente Lula. E por outro lado, fazer muita mobilização social, fazer um diálogo profundo com o nosso povo, demonstrando a gravidade que nós vivemos, a gravidade que é esse processo de perseguição, tá certo? De justiçamento que a elite brasileira quer fazer com o presidente Lula. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. Eu sou o vereador Guilherme Sampaio, eu apoio a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar a comunicação no nosso país. Até a próxima.